Beleza pessoal, estamos de volta com a série que provavelmente está me dando mais prazer em gravar nos últimos vídeos aí do canal, sim, porra que desafio acabam, é, Zombies só na pistola, provavelmente em hashtag 4, provavelmente não, nós estamos na hashtag 4. Beleza, eu estou aqui com a Python, ela está tunada, tá, e estou também com uma Ray Gun, tá, essa Python, quando ela fica tunada, ela é normal, né, ela é muito ruim, porque pra carregar o cara vai botando balinha, balinha e tal, mas ela tunada ela é boa, ela é boa por quê? Porque pra carregar mais rápido, que ele, que ela fica, ele coloca todas as balas, vocês podem ver, de uma hora só, ou seja, fica carregar, fica mais rápido, e ela tem mais capacidade, cabe mais balas dentro de um cartucho, não são só 6, são 12, tá, e outra, eu estou com a Ray Gun tunada, pra quem não estava acompanhando os outros vídeos da série, tá, Quem estava acompanhando, quem não viu, pode voltar no canal, estão todos lá, não tem erro, mas é isso aí, tá, eu vou ver se o Gavan Knuckles ainda está funcionando, meu Deus do céu, fiquei travado ali, que desafio agora, Gavan Knuckles ainda está funcionando, olha que notícia boa, vou ver se eu deixo um Crawler aqui, Eu estava pensando, galera, em comprar outra arma, pra ver se vem aquela pistola dupla, mas eu estou muito contente com essa nova, com essa pistola que eu consegui, beleza, essa Python, né, que é uma pistola, né, um revólver, enfim, já tem um Crawler aí, que bom, né, e eu não vou pegar o, o Nuke, porque eu não gosto, Eu quero segurar esse Round, eu não sei porque eu quero segurar esse Round, né, agora eu estou pensando nisso, ó, menininha, bom, até o Round 3, o Gavan Knuckles funcionando firme, vamos ver o que eu preciso no momento, um Mag Zemo, talvez, um Tunar, mas eu já tunei, ah, tem uma coisa que eu posso comprar, que é bem boa, por sinal, aqui no canto, que é a Sentex, Todas as minhas Granadas Normais, Frag Granades, agora estão funcionando como Sentex, né, eu jogo e ela gruda, elas vão dar um tiro em ti mesmo, que eu já estou de saco cheio, beleza, vamos para o próximo Round, Round 14 já, galera, eu estou muito feliz, Mas já, esse vídeo já rendeu 4 vídeos, essa série já rendeu 4 vídeos, isso já basta para mim, entendeu, se eu morrer agora já estou feliz, mas eu quero realmente que renda muito mais, porque a galera está gostando da série aí, eu acho, creio eu, pelo menos, eu estou investindo muito ao gravar, né, não é aquela coisa que, eu gravo para gravar, eu estou gravando porque eu estou gostando mesmo. Vamos ver se o Gavanacos ainda está funcionando, não, já são dois paulados, infelizmente, a gente vai ter que desistir do nosso amiguinho, a não ser que tenham dois zumbis, ou um zumbi muito isolado do resto, né, porque senão, porque daí dá para dar uma espaladinha, tipo nesse aqui, dá para brincar com o Gavanacos. Foram três nisso aqui, olha a impressão ainda. Vamos lá, ilumizar as minhas escadas, ai meu Deus, com licença aqui, só para dar uma passadinha aqui, né, pô, vou matar vocês tudo aqui na faca mesmo, no Gavanacos. Ah, voltou a ser um tiro, né, vocês estão surpresos assim como eu, né, vamos lá. Double point, show de bola, pena eu não ter uma metranca aqui, senão eu ia ganhar muito dinheiro. Eu estou dando tirinhos, tá, galera, mas é que é só para matar o máximo de zumbi em tempo, tá, do... Pronto, ganhamos 12 mil, 12 mil, e é uma boa grana, né, então a gente já, caso cair, aconteceria de a gente cair, a gente já pode comprar os outros perks, que seria, no caso, seria o que a gente escolheu, que eu escolhi o... O... Quick Revive e o... Juggernog, que, porra, se não tiver Juggernog, eu já teria morto com toda a certeza desse mundo. Bom, vamos lá, round 14 já. Dar uma carregada na Ray aqui, por quê? Por quê, né? Tiro para ti, obrigado, cara. Pô, tu é muito querido. Tudo carregado, minha cobra já está carregada, vamos lá. Vamos lá, zumbizela, pode aparecer que eu estou quente, vem que eu já estou facinho. Vamos lá, vou dar uma carregada aqui, 10 balas, 12 carregar rapidinho, eu queria muito comprar o Speed Cola, porque aí eu estaria bem mais tranquilo para carregar, teria bem mais tempo, mas, infelizmente, eu mesmo propus que eu só pudesse usar apenas dois perks. Fique parado mesmo, não estou nem aí, não dou moral para o zumbi. Cara, a galera, naturalmente, vai ver, ah, por que o Capcom não está girando, né? Por que ele não está fazendo aquele circulozinho com a zumbizada que todo mundo faz? Eu sou muito ruim para fazer isso, o único lugar que eu conseguia fazer isso era na Key, no The Totem, do Black Ops 1, que já tinha meio que o caminho ali certinho, não dava muito erro, né? Mas, tipo, quando é um mapa muito aberto, assim, eu tenho muita dificuldade, sério, em fazer. Vamos ver se eu deixo um Crawler aqui, aqui, peguei a pior posição. Ah, tem Sintex agora, né? Que da hora. E daí ela gruda, enquanto tem que ver, tem um grupo de zumbi, vai grudar no zumbi, vai matar todo mundo, tá ligado? Muito bom mesmo, sabe? Essa ideia de eles colocarem Sintex nesse jogo, eu não sei se tinha no Black Ops 1, mas acredito eu que não, né? Deixa eu usar um pouco a Python aqui, olhar para trás, é sempre importante. Ninguém por aqui, então vamos brincar com isso que está aqui embaixo. Vou pegar o carpinteiro ali. Opa, 2x, muito obrigado, game. Esse jogo me ama, né, cara? Demorou para liberar uma pistolinha gostosa aí para a gente jogar, mas... Mas... Mas está sendo generoso agora, estava só me testando. Bom, beleza, 15 mil prontos já, vamos passar para o round de 16. Vou fazer mais esse round para terminar esse vídeo também. Carregar aqui na Ray. Bom, já estou na... Opa, cachorrinho. Eu estou jogando sem áudio, galera, é sério, estou jogando sem áudio. Por quê, Capcom? Porque eu estou com medo que o microfone capte. E se eu jogar com áudio saindo no Triton, a gameplay fica sem áudio, fica sem som. Então, não gosto muito, né? Não me agrada essa ideia. Vamos carregar aqui rapidinho, já está ali. O cachorrinho, o Totó. Oh, o Totózinho. Vem, porra. Round de cachorro, vamos ser bem sinceros. É um round de graça, né? Por isso que eu já sempre habilito os cães demoníacos. Porque... Porque eles são bem facinhos de matar mesmo. Mas não pode bobear também, cara. Se tu bobear, eles... Tem rabo. Não tem arreio com eles. Bom, vamos pegar o Max Amon aqui. Apertar Start e terminar mais esse vídeo, galera. Muito obrigado a todos que assistiram mais esse vídeo. Essa edição do... 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 Zombie Sol na Pistola. Muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima edição. Vou pedir um like para vocês. Um favorito. E deixar seu feedback aí embaixo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Realmente é muito importante que vocês façam isso, tá, galera? Então é isso. Valeu. Falou. Tá, tá. Tchau. 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 Tchau.